Olá, valietes, muito prazer. Eu me chamo Bruna Amaral, sou neidesigner há 4 anos e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar uma baby boomer. Mas essa não é uma baby boomer qualquer. Ela é voltada para o público de pele preta. Nós vamos hoje encontrar um tom de gel que realce. Vamos mostrar aqui, nós vamos mostrar essa representatividade para pessoas de pele preta também. Tem clientes de pele preta que me relatam dificuldade em encontrar inspirações de unhas para o tom da sua pele, né? Que combinem ali com o tom da sua pele. Então eu tive esse insight em parceria com a Volia. Vou mostrar para vocês uma decoração que fica lindíssima. Tem tudo a ver com a naturalidade, que é a minha especialização para pessoas de pele preta, tá bom? Isso é super importante, né? É um marco aí cultural que nós finalmente vamos ter, que é o Dia da Consciência Negra finalmente ser um periado nacional. Então hoje, diante dessa grande conquista, vamos ter aí essa inspiração de decoração e eu espero profundamente que vocês gostem. Como eu disse anteriormente nessa aula, nós vamos aprender como fazer uma baby boomer, tá? Perfeita. Com encontrando o gel que vai dar um match perfeito para a pele preta, tá? É sempre importante você ter tons de gel diferentes na sua gaveta para escolher aquele que vai combinar melhor com o tom de pele ali da sua cliente. É como se fosse um batom, né? Para cada tom de pele existe uma cor de gel que vai acentuar melhor, que vai valorizar mais aquele tom de pele. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha baby boomer combinando com o tom de pele da cliente. Então aqui eu já estou com a minha estrutura feita, né? Já usei aqui os meus preparadores da vólia, primer ácido, adesivador, gel capa base pink, fiz a aderência da minha fibra vólia com o meu top coat clear e fiz a estrutura com o classic cover também da vólia, tá? Então aqui a nossa estrutura já está pronta, já foi a cabine por 120 segundos e eu vou mostrar para vocês como essa estrutura precisa estar para receber a baby boomer. A baby boomer é uma decoração que tem um grau de dificuldade um pouco grande, né? Por ser uma decoração que apesar de sair bastante, ela não aceita erros. Então vou mostrar para vocês como a estrutura precisa estar para receber essa decoração e você entregar um resultado com muita naturalidade para a sua cliente. Nós vamos começar primeiramente tirando a roma do gel, né? Que é a camada de inibição. Vou começar aqui tirando a bolinha para iniciar o meu lixamento. Eu vou fazer, na verdade, apenas um pré-lixamento mesmo para poder receber os gels que virão depois, tá? Então aqui eu vou iniciar removendo o caimento de ponta. Vou aqui fazer o meu lixamento para tirar esse caimento de ponta. Nesse momento a minha lixa precisa estar reta, tá? Você não vai lixando tudo de uma vez só. Você vai fazer o lixamento e observar para ver se a ponta está ficando retinha. Aqui eu já removi o caimento do gel, como vocês podem perceber. Já fiz o meu lixamento de quinas, tá? Agora eu vou tirar só levemente uma pequena ondulação que ficou aqui por cima por conta da fibra, tá? Porque a Baby Boomer quando você vai aplicar o gel branco ele é um gel que mancha por qualquer coisinha. Então você precisa ter o cuidado dessa superfície estar muito plana bem certinha porque qualquer erro aqui a sua decoração vai pode dar errado na sua decoração. Então aqui já fiz, né? A remoção daquele pequeno degrauzinho já deu uma diferença. vou agora tirar o pozinho com o meu prep novamente. Nesse momento vou fazer a minha pontinha branca da Baby Boomer com o meu gelzinho branco. Vou usar o Classic Blank da Volha, tá? Esse foi o melhor gel para Baby Boomer que eu já usei. A tonalidade dele é muito perfeita porque ele é branco na medida certa. Ele não é nem rendado demais e nem muito branco. Então a tonalidade dele se torna perfeita para esse tipo de decoração. eu pego uma pequena pérola de gel e vou aplicando aqui na borda livre fazendo meio que um esfumado, sabe? Após essa primeira camadinha ali de memória vou fazer uma camada um pouquinho mais generosa sempre aplicando aqui na ponta e trazendo para as laterais. Fiz aqui a camadinha no meu gel branco com o auxílio agora do meu pincel mais fino eu vou só trazendo fazendo uma pequena esfumação aqui embaixo. Conseguem perceber que esse gel não ficou manchado? Isso porque eu não usei em grande quantidade. Apliquei nos lugares certos da maneira correta. Agora eu vou pedir para levar por 5 segundinhos na cabine e vou colocar a minha presida. Pode levar. Aqui eu coloquei por 5 segundos e vou pedir para levar por mais 120 para dar o tempo de secagem desse gel para aplicar o próximo. Pode levar. Aqui agora já saiu da cabine nós vamos retirar a nossa presilha e vamos fazer a aplicação do nosso gel que vai ali trazer a naturalidade e fazer aquele esfumado. Então para o degradê perfeito harmonizando com o tom de pele dela eu escolhi eu escolhi o lançamento da Vólia que é o Nude Glitter que está numa tonalidade perfeita. Esse gel está lindíssimo. Ele não é um nude agressivo muito escuro e também não é um gel rosado em excesso. Então a tonalidade dele vai ficar perfeita eu tenho certeza que vai fazer um degradê lindíssimo. Vou pegar uma camadinha bem fininha do Nude Glitter e vou aplicar aqui nessa vamos dizer assim nessa emenda entre o gel branco e a parte que ainda está sem gel nenhum. Vou passar aqui por toda a unha e agora vou vir com uma camada mais generosa para fazer o degradê com uma pérolazinha um pouco maior e vou trazendo suavemente até em cima é sempre melhor que vocês apliquem produto aos poucos do que aplicar muito produto de uma vez só e esse produto acabar escorrendo vocês vão ter muito trabalho depois para limpar para tirar no lixamento então o ideal é que vocês façam esse processo aos poucos tá? Então aqui vou já acertando as minhas laterais para evitar ondulações peço para levar a cabine por 10 segundinhos pode me dar aí aqui vou colocar a presilha e vou pedir para ela levar a cabine por 120 segundos após ficar 120 segundos na cabine nós vamos tirar aqui a nossa presilha e é assim que ficou o nosso alongamento agora nós vamos novamente fazer a remoção da camada de inibição do gel com o auxílio do prep e vamos fazer agora o nosso lixamento técnico começo aqui deixando a minha lixa bem reta aqui eu vou encostar a minha lixa diretamente no caimento vocês conseguem observar que eu deixo a minha lixa retinha e a primeira coisa que eu encosto esse caimento aqui do gel então nós vamos remover lembrem sempre lixando devagar para poder fazer um bom trabalho tá a pressa é inimiga da perfeição fiz o meu lixamento de ponta e observem que mesmo essa sendo uma decoração estrutural ela não tem excesso de produto tem produto no lugar certo mas só de eu tirar a ponta olha a diferença que já fez como não tem excesso de produto a gente não tem produto para fazer remoção aqui o que nós vamos fazer é nivelar essa unha o gel que está nessa unha então para isso eu vou usar minha broquinha cônica de pouco reto começo aqui nas laterais e vou vagarosamente trazendo ao centro vou deixar a unha dela nivelar como eu disse nós não precisamos aqui de excesso de lixamento o pouco do lixamento que eu fiz já deixou essa unha nivelada estão vendo agora nós vamos fazer aqui a retirada dessa espessura para deixar o nosso alongamento com acabamento fino vou usar ainda mesmo a broca cônica de tofo reto numa velocidade um pouco mais baixa e só a pontinha da minha broca é que vai encostar nesse gel tá levando aqui uma lateral a outra com cuidado fiz a remoção dessa espessura agora eu vou vir com uma broca fininha e vou fazer a limpeza por dentro desse gel na verdade eu vou tirar uma pequena ondulação que fica porque como a minha broca só alcança essa parte aqui essa pontinha aqui da unha aqui embaixo vai ficar um pequeno degrauzinho então o que eu vou fazer é a limpeza desse degrau sem comprometer a estrutura desse alongamento eu vou usar para isso a minha broca fininha também strong stênio vou fazer esse processo nas duas rotações vou limpar para ter um pouco mais de visibilidade de visibilidade Agora, novamente, eu vou vir com a minha lixa manual pra acertar as laterais dessa unha. E agora, eu vou fazer o meu lixamento aqui de ponta, novamente, só pra eu dar uma reforçada. Agora, com o meu lixamento todo feito, vocês podem observar que não tem gel grudado na pele, né? Acabamento fininho, vira assim de lado. Unha sem caimento, bem retinha, bem certinha. Agora, nós vamos usar a nossa lixa buffer apenas pra fazer aqui o nivelamento da área da cutícula, tá? Vamos deixar aqui essa unha bem lisinha, pro nosso top coat de alto brilho ter um desempenho ainda melhor. Unha completamente polida. Agora, eu vou passar novamente o meu prep. Aqui, nós já conseguimos ver, né? O resultado do nosso degradê, vocês podem ver que o branco não ficou manchado. A cor não ficou desproporcional, né? A pele dela, o tom nude. Agora, nós vamos finalizar com o nosso top coat de alto brilho. Nesse momento, vocês também podem, caso queiram, fazer uso dos top coats de brilho. Inclusive, a vólia tá com diversos top coats de brilho agora da nova coleção, lindíssimos. Um mais perfeito que o outro. Mas aqui, como a estrela do meu show é o nude glitter, eu vou utilizar o de alto brilho, que tem o melhor brilho do mercado, gente. Esse top coat é a coisa mais linda da vida. Então, o brilho que ele dá na unha depois é surreal. Sem falar que também ele é a prova de riscos, né? Então, ele ainda vai garantir ali pra sua cliente uma unha linda por mais tempo. Então, eu vou aplicando aqui com cuidado na área da cutícula também. Top coat também deve ser aplicado com atenção. Dá uma olhada pra ver se tá certinho. Se tiver certinho, peço pra ela levar a cabine. Agora, ela vai levar ali por 10 segundinhos pra eu poder passar na parte inferior do alongamento. Já dei uma estabilizada aqui, né? No top coat, na parte de cima. Agora, eu vou pedir pra ela virar a mão. E vou aplicar aqui por baixo, tá? Nesse momento aqui, eu uso o meu pincel mesmo. Não gosto de usar o aplicador do top coat pra não sujar, né? Não ficar com pozinho e acabar me atrapalhando nas próximas aplicações de top coat. Então, nesse momento aqui, faço uso do meu próprio pincel. Apliquei o top coat em cima e embaixo. Agora, eu vou pedir pra ela levar a cabine por 120 segundos. Pode ir lá. Aqui, nós temos a nossa baby boomer finalizada, sem manchas, com brilho impecável desse top coat de alto brilho da Volia. Agora, eu vou passar o meu olhinho de parfum, que tem um cheiro maravilhoso e deixa as cutículas super hidratadas. Também vou passar com bastante cuidado. Vou passar e vou espalhar. Porque se você não espalha esse óleo, na hora de você fazer ali a sua foto, não vai ficar um negócio legal, sabe? Então, sempre aplicou o olhinho e espalha. Esse da Volia é perfeito, porque ele não é um óleo que fica aquele aspecto muito oleoso na pele, sabe? A pele absorve bem. Então, eu amo esse óleo por isso. E esse foi o nosso resultado, o resultado da nossa baby boomer. Espero que vocês tenham gostado. Repliquem aí. E não esqueçam de usar os melhores produtos do mercado para realizar esse alongamento, viu? Um beijo, Voliades.